Olá, para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta e a partir de agora estaremos juntos trazendo muitas informações, orientações para você que quer cuidar melhor da sua saúde. No programa de hoje vamos falar sobre as doenças da terceira idade, Alzheimer e outras demências. Você pode participar com a gente através do nosso e-mail produção arroba portal saúde no ar ponto com ponto br e também pode acessar o nosso site e conhecer outras informações e orientações para você. É o www.portal saúde no ar ponto com ponto br. Estamos juntos a partir de agora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a população no mundo está ficando cada vez mais velha. Por volta de 2025, a expectativa é que pela primeira vez na história haverá mais idosos do que crianças no planeta. E essa expectativa do aumento da população da terceira idade também nos chama um compromisso. O melhor cuidado e é uma rede de assistência a esta população. Esse é o assunto aqui hoje no Saúde no Ar. Nós vamos falar sobre as doenças da terceira idade. É nossa convidada, a geriatra Aline Ponte, que vai falar sobre as doenças, entre elas, o mal de Alzheimer. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês, dividindo esse momento. Também nós vamos conhecer um centro especializado no atendimento ao idoso, que é o CREASE, e que vai trazer as informações para você, como você vai poder se cuidar. Quem está aqui com a gente é a Mônica. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Que bom voltar aqui para poder falar com vocês e esclarecer sobre o CREASE. Aline, são muitas as doenças que podem atingir a terceira idade. Agora, quais são as mais frequentes? Bom, com o envelhecimento, nós temos uma prevalência das doenças crônicas, como a hipertensão, o diabetes e as suas sequelas, como, por exemplo, o AVC, o acidente vascular, que a gente comumente chama de derrame. E, claro, também as demências. E, dentre as demências, a doença de Alzheimer. Há sempre aquela colocação da população de que meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe está esquecendo as coisas. Esse esquecimento pode ser o sintoma de uma doença, de uma demência. Com certeza. O que a gente tem sempre que saber diferenciar é que nem sempre o esquecimento é a doença de Alzheimer. Muitas vezes a gente esquece por preocupações do dia a dia e esquecimentos, sim, podem ser normais com a idade. Mas a gente tem que saber separar o que é uma queixa do paciente ou o que é uma queixa que a família e amigos trazem. Normalmente, quando essa queixa vem do paciente, uma coisa muito sutil, a gente tem que investigar, mas saber muito bem diferenciar. E, também, o que a gente precisa saber é como é que está a funcionalidade desse doente. Esse esquecimento dele está interferindo no dia a dia dele, está interferindo na sua rotina ou não? Então, esse será o limite, na verdade, para verificar se esse esquecimento é algo normal, esperado, ou se já é algo patológico, já está virando uma doença. É preciso sempre investigar, né? Normalmente, quando a queixa vem do próprio doente, é muito mais uma preocupação e, muitas vezes, esse esquecimento é causado por outras causas que não a demência. Mas sempre é bom investigar, claro. Mas, às vezes, a família vai minimizando, acha que não dá muita importância esse fator esquecimento. Então, além do esquecimento, tem outro sinal, outro sintoma que pode servir de alerta? Sim. As demências, elas são uma doença que é evolutiva, que é progressiva. O primeiro, um dos primeiros sinais que a gente reconhece é esse esquecimento. Pelo esquecimento, a família, normalmente, vai notando que o paciente vai se confundindo no dia a dia. Ele pode ter uma desorientação espacial, uma desorientação temporal. Muitas vezes, ele se perde. Ou, com o avançar da doença, ele já não reconhece pessoas mais tão próximas. Então, quando já chega nesses estágios, já são sinais de alertas muito mais importantes. 3328-7666 é o nosso telefone para a sua participação. Hoje, estamos falando sobre as doenças da terceira idade. 1º de outubro é comemorado o Dia Nacional do Idoso da Terceira Idade. Estamos aqui falando sobre esse assunto com você, que participa com a gente. Além das doenças, se você quer conversar com a doutora Linde, também estamos aqui com a Mônica falando um pouco sobre a ação, a atuação do CREASE. Mônica, já falamos do CREASE aqui, mas sempre é uma oportunidade. Vale a pena falar dessa instituição, porque presta um importante serviço à comunidade, principalmente aos nossos ouvintes que estão na terceira idade. Já falamos que o CREASE tem um atendimento na área de depressão, mas tem outros serviços também, né? Especificamente para doenças da demência, como Alzheimer, o que ele oferece? Então, mais uma vez, bom dia a todos. Lá no CREASE, nós atendemos exclusivamente idosos. É um centro de referência estadual, 100% SUS, e atende apenas pessoas que são maiores que 60 anos. Mas não é qualquer pessoa com mais de 60 anos. E, complementando o que a Linde estava dizendo, muito mais importante do que saber quais são as doenças que a pessoa tem, é saber o que ele pode fazer a despeito daquelas doenças que ele tenha. Ele pode ter, por exemplo, 5, 6, 7 tipos de doenças diferentes, mas está indo no banco, resolvendo suas questões, fazendo sua atividade física, ou ele pode ter apenas uma doença, que foi um derrame, que deixou ele com o lado do corpo parado, sem condições de viver sozinho, necessitando de uma outra pessoa, se ele não for reabilitado, para fazer essas atividades. Então, nós, no CREASE, estamos exatamente no momento que estamos modificando esses critérios de atendimento, para que a gente possa possibilitar o maior acesso e o melhor acesso às pessoas, aos idosos, que têm algum problema na sua funcionalidade. Então, aquele idoso que não consegue fazer algumas das suas atividades do dia a dia, tanto faz ser ela do ponto de vista físico, ou seja, não consegue andar, quanto do ponto de vista cognitivo, não consegue se gerenciar de alguma maneira, porque está esquecido, ou porque não lembra, não reconhece direito os ambientes que ele costumava frequentar. Então, aquela pessoa que, eventualmente, pode sair para uma atividade que sempre fez e ter dificuldade, vai chegar em casa, mas tem dificuldade de chegar em casa, certo? Porque não lembra direito qual é o ônibus que vai pegar, ou porque deixou passar o ponto, por exemplo. A minha pergunta para a doutora é a seguinte, minha mãe tem 85 anos, está bem, acompanhando com os profissionais adequados para a sua idade, faz, caça as palavras diariamente, borda divinamente o ponto de cruz, rala um coco, corta uma verdura, que minha esposa na cozinha, ela vai ajudar. Mas, no último mês, ela começou a memória recente, ela repetia a mesma pergunta em espaço pequeno de tempo. Ela pergunta uma coisa, pouco já esqueceu e pergunta. Se esses afazeres que ela tem é um ponto de orgulho para a gente, a gente fica tranquilo, ou se essa perca de memória recente uma coisa recentemente também que está acontecendo, se é um fato já para a gente se preocupar. Obrigado a vocês aí. Colocação do Carlos Prazeres, ampliando a sua pergunta, essa memória recente, é uma característica do portador de Alzheimer ou de outras demências? Ele esquece algo do cotidiano, mas pode lembrar algo do passado? Sim, comumente as demências podem ter essa característica da perda da memória recente, a memória que acabou de acontecer. E os acontecimentos mais antigos, eles ainda são preservados. Sempre cabe uma avaliação, porque isso pode ser um sinal da doença de Alzheimer ou de alguma outra demência, mas também a gente precisa investigar outras doenças. Um hipotiroidismo, um déficit de vitamina B12, por exemplo. Existem a depressão, a própria depressão pode levar a essa perda de memória. É preciso sempre investigar o paciente, então fazer uma boa história clínica, saber todos os aspectos desse doente. Às vezes a gente, claro, solicita exames complementares, e não é em uma única avaliação que é possível, muitas vezes, fazer o diagnóstico. Não é em um único encontro que a gente consegue definir se é ou não uma doença de Alzheimer ou uma demência. E perguntando agora as duas, tanto a doutora Aline quanto a doutora Mônica, ele falou de pequenas atividades, faz um bordado, um tricô, caça palavras. Essas atividades do dia a dia, doutora Aline, elas ajudam a manter o idoso ativo, com a sua memória ativa, isso pode também ser uma forma de ajudar. E depois, quando o idoso já está no processo mesmo, mais debilitado, perdendo as suas funções, sua questão cognitiva, como que a reabilitação aí, Mônica, pode intervir? Bom, além de fazer as atividades, ela aborda e ela aborda divinamente, né? O que é muito bom, significa que ela está conseguindo fazer aquilo que ela fez a vida inteira, ainda com competência. À medida que as pessoas vão perdendo aquela competência, quer seja uma competência para cozinhar, por exemplo, a vida inteira cozinhou e agora a comida está queimando, está esquecendo o fogão, está tirando a comida do fogo, está esquecendo o fogão ligado, ou bordava divinamente, continua bordando, mas já não tão divinamente. A gente tem que, nesse caso específico, por exemplo, investigar se é um problema de visão. Mas tirando essas outras questões, de fato, a gente tem que correr atrás e fazer uma boa avaliação. E é importante, como é o caso de Carlos Prazeres, que traz o ouvinte que traz a questão da mãe dele, ele está preocupado, isso é muito bom. Ou seja, ele não assumiu aquela posição de dizer, ah, ela está esquecida, mas também ela tem, sei lá, 80 anos. Isso é da idade. Não, não é. Nós temos, se não todas as pessoas com 80 anos, eram esquecidas. A gente costuma dizer que da idade é ruga e cabelo branco. Isso é da idade, certo? Mas o resto nós temos que investigar. Se ela começou a abordar não tão bem, se ela começou a esquecer, começou a repetir, pode ser que não seja nada importante que precise necessariamente de um medicamento. Mas, certamente, de uma avaliação, a gente precisa, para que a gente não pode cruzar os braços e dizer, está sim porque está idosa. No caso, Aline, muitas famílias, até por preservar esse idoso, ficam com medo de acontecer alguma coisa, não querem que ele saia sozinho ou que faça alguma atividade, para que ele não tenha nenhuma consequência, vai deixando aquele idoso mais no cantinho, mais quietinho, mais tranquilo, de acordo com a família. Essa é uma recomendação positiva ou não? Preservar o idoso demais pode estar atrapalhando? Pode, claro que pode estar atrapalhando. Muitas vezes, essa super proteção faz com que o idoso vá se isolando. Você vai tendo todo esse cuidado, toda essa limitação que você vai tendo a ele, isso é ruim. É preciso o idoso assumir a sua autonomia e exercê-la ao máximo possível. Mesmo pacientes que tenham déficit cognitivo, esse declínio de memória, as funções mais básicas a gente deve preservar o máximo possível. E essas atividades de prazer que esse idoso tenha, também é preciso estimular e não limitar. Saúde no ar de hoje, conversando sobre doenças da terceira idade, orientando, esclarecendo as suas dúvidas, lembrando os nossos canais de participação, aqui nesse álcool 3328-7666, ou também através do nosso portal www.portalsaudenuar.com.br. Nós estamos conversando com a doutora Aline Pontes, médica geriatra, falando hoje sobre a doença, o mal de Alzheimer. Ainda é conhecido assim, assim que se diz? Alzheimer, né? Quais são as principais características dela, Aline? Sim. A doença de Alzheimer, então, é um tipo de demência, que inicialmente começa-se pelo esquecimento. O indivíduo começa a se esquecer e, como essa doença é evolutiva, ela é progressiva e nós ainda não temos um tratamento de cura, mas nós temos tratamento, sim, para limitar a evolução dessa doença, para que, como essa doença, a gente tornasse a evolução dela mais lenta. Além da parte de memória, conforme ela vai evoluindo, a gente vai perdendo, esse indivíduo vai perdendo funcionalidade. Então, primeiro ele perde o que a gente chama de atividades instrumentais, que são atividades mais elaboradas, como mexer com finanças, ser capaz de pegar um táxi, ser capaz de pegar um ônibus, ter esse autocontrole e gerenciamento da vida em uma parte mais instrumental e, posteriormente, ele vai perdendo as atividades mais básicas, como alimentação, como continência urinária, a questão de locomoção, isso já numa fase mais avançada da doença. E esse seria um ponto mais crítico. O que pode ocorrer com esse idoso? Esse doente, ele vai perdendo, então, toda essa parte funcional dele. O indivíduo, ele se torna muito limitado, ele já não pode mais falar, ele tem uma dificuldade muito grande para se alimentar, por isso que, muitas vezes, a gente vê esses doentes com doença de Alzheimer, ou com sonda, ou com aquela gastrostomia, que é um meio de alimentação artificial. Esse indivíduo, então, ele já não deambula mais, ele já se torna incontinente, né? Então, ele vai perdendo toda essa funcionalidade que o indivíduo tem. Vamos falar daqui a pouco sobre o tratamento, se é medicamentoso, que tipo de medicação o idoso pode tomar e que outras atividades também podem contribuir para amenizar ou prolongar essa doença de Alzheimer, porque ela se torne tão intensa. Tem ouvinte Maura, ela é do bairro de Alto de Coutos, tem uma pergunta a fazer. Estamos te ouvindo, Maura, bom dia. Bom dia. Alô? Fala a sua pergunta, estamos te ouvindo. Oi, a minha pergunta é essa, que eu tenho, eu fiz agora no mês de julho, 6.3. Eu sou assim, minha casa tem, meu dormitor é na parte de cima da casa. Eu desço, às vezes eu subo para pegar o remédio, e quando eu chego lá em cima, aí eu esqueço, eu não sei mais o que eu vou pegar. Aí eu preciso descer, chegar em cá embaixo, eu lembro. Meu Deus, se eu for mais médico, eu vou pegar. Quer dizer, eu sou uma pessoa ativa porque eu trabalho assim, com missão, enfiando contas, eu faço dessas coisas. Eu não esqueço de nenhuma conta, mas assim, tem esse problema comigo. Eu vou fazer uma coisa, eu esqueço assim, passa aquele branco assim. O que eu sou que eu fui fazer agora, eu ia fazer isso assim, assim, não sei o que foi. Pô, qual é me dar aquele coisa, eu lembro o que eu sou que eu fui fazer. É algum problema assim, é por idade ou qualquer coisa assim, não. Vamos conversar, Maura. Sempre tem essa ideia, né, que é a idade, esse esquecimento, que pode ser comum, mas pode também ser progressivo. Será que ocorre com a Maura? E também, doutora Linha, essa é uma situação que deixa o idoso, né, o paciente um pouco, sei lá, estressado, ele pode se sentir um pouco incapaz, causa uma situação até social para ele. Com certeza. Maura, é o que a gente comentou agora no início, e a doutora Mônica complementou. Toda vez que a gente tem uma queixa de esquecimento, é preciso ser investigado, tá? Então, sempre quando existe essa queixa, é preciso fazer uma boa avaliação clínica, exames complementares também, porque a gente tem que determinar a causa desse esquecimento. Não necessariamente, Maura tem, ela tem uma queixa de esquecimento, mas não necessariamente a causa desse esquecimento dela é uma demência. Então, muitas coisas podem estar influenciando na memória dela para que esteja acontecendo esses esquecimentos dela. E tem alguns exames específicos para detectar, para fazer o diagnóstico certinho, se é ou não Alzheimer, se é algo mais sério, que tipo de, qual seria o passo a passo, né, na vida desse paciente? Primeiro, a gente precisa fazer uma boa história clínica, uma história clínica com o paciente, uma história clínica com um acompanhante ou um familiar. Até porque a gente vai ouvir os dois lados da história, certo? Nessa história clínica, a gente investiga os antecedentes pessoais, as doenças crônicas que esse indivíduo tem, o uso de medicamentos, porque medicamentos também podem influenciar na parte de memória. Então, você precisa fazer uma investigação clínica realmente. E depois a gente complementa com esses exames complementares, que são exames laboratoriais, exames de sangue e exames de imagem. A gente solicita também. Isso tudo para se chegar num diagnóstico provável ou possível, que a gente chama. A doença de Alzheimer, para a gente dar o diagnóstico, não é, mais uma vez eu falo, não é em uma única avaliação. É preciso ter alguns encontros para a gente saber como é que está evoluindo esse doente. Para daí a gente chegar num diagnóstico que a gente chama de provável ou possível. E quem trata é o geriatra, também o psicólogo, quem é o profissional que vai tratar o Alzheimer? O médico que trata a doença de Alzheimer é o geriatra, o neurologista ou o psiquiatra. Esses são os médicos. E depois disso a gente tem uma equipe multidisciplinar que vai fazer o acompanhamento desse doente. E aí a gente entra com a participação de fisioterapeuta, de nutricionista, de psicólogos, de toda essa rede de suporte que a gente tem, assistente social. Então, tem toda uma rede de suporte, uma equipe multidisciplinar para estar no acompanhamento desse doente. Mais um ouvinte fazendo uma participação. é o Zenaldo Matos, lá do bairro da Fazenda Grande. Bom dia. Bom dia, família Excesso. Bom dia, Patrícia, Maia e Ivan. Tudo que é belo tem uma linda fase. Bom dia, Mônica e Aline, Duas Belezas da Crease. Bom dia para vocês. Bom dia, Zedivaldo. Bom dia. Eu falo da Crease porque a Crease tem uma maneira de atender os doentes bem, né? Ela tem um jeitinho que outros lugares têm. Eu, a minha mãe é atendida na Crease, amanhã mesmo eu vou levá-la para lá e fico muito feliz em ver as pessoas lá recebendo aquele atendimento que realmente é com muito amor. Realmente, a pessoa que vai à Crease realmente se sente bem, entendeu? E espero um dia, não precisar, mas se eu precisar um dia da Crease, eu sei que você é bem atendido. Obrigada, obrigada, Zedivaldo. Bom dia para vocês, viu? Reafirmando aí que é a nossa participação com relação ao Crease, não só o Crease, tem também os atendimentos ambulatórios, mas é um centro de referência. Daqui a pouquinho a Mônica vai trazer mais detalhes sobre esse serviço. 3328-7666 e agradecendo já a presença da doutora Aline, falando sobre a medicação que é tomada, doutora Aline. Esse acompanhamento também é a importância da família, né? No acompanhamento desse idoso para que ele não abandone o tratamento. Com certeza. Então, o tratamento para o indivíduo que tem uma demência, que tem uma doença de Alzheimer, ele é um tratamento que o indivíduo, ele precisa, a primeira coisa que a gente precisa ter é muito carinho e ter muito conhecimento sobre a doença. Porque muito do tratamento para o indivíduo que tem Alzheimer não é só medicamentoso, é o tratamento no dia a dia, são as formas de lidar com esse doente. Então, quanto mais você souber a respeito da doença, das coisas que podem acontecer e das condutas que você pode tomar em casa sem ser pela medicação, isso faz toda a diferença no tratamento para um doente que tem doença de Alzheimer. Então, ele ter um bom cuidador, né? Ele ter a família do lado dele, exercer essa autonomia dele, exercer o máximo que a gente puder manter essa funcionalidade dele para que ele não se torne dependente. Esse é o objetivo maior do tratamento da doença de Alzheimer. E, mais uma vez, o tratamento não é só medicamentoso, ele tem uma parte do tratamento medicamentoso, existem medicamentos, então, para frear a evolução dessa doença e para controlar esses sintomas, que a gente chama de sintomas comportamentais, que podem acontecer na evolução da doença. Mas também toda essa outra parte de tratamento não farmacológico é de extrema importância para o tratamento de excelência na doença de Alzheimer. Muito obrigada, a gente quer agradecer a doutora Aline, mais uma vez, presente aqui no nosso programa de hoje, que falou um pouco sobre a doença de Alzheimer e também outras demências. Bom dia para vocês, foi um prazer estar aqui com vocês, um abraço, Mônica, e parabéns pelo serviço que é o CREASE. Conversando com você sobre o serviço do CREASE, um centro de atendimento especializado para a população da terceira idade, é nossa convidada, Mônica Franck, falando desse serviço. Nós ouvimos o ouvinte, Mônica, falando da importância do CREASE. Agora, o que ocorre é que tem muita gente que procura o serviço, mas para outras questões que não necessariamente o CREASE pode atender, não é isso? É, então, só retomando, é importante que o idoso, ele continue sendo atendido onde todas as pessoas são atendidas. Então, o posto de saúde, o programa de saúde da família, ele deve atender, assim como ele atende a família, a criança, o adolescente, o adulto jovem, o adulto mais velho, ele deve também atender e acompanhar aquele idoso. Na situação em que a rede básica não conseguiu resolver algum problema, que é mais de um especialista, e que aquele problema está impactando na função do paciente idoso, que foi o que a doutora Aline falou aqui, da funcionalidade, que é o que eu falei também, que independe o número de doenças que o paciente tem, mas depende mais o que ele consegue fazer a despeito das doenças que ele tem, certo? E aí ele vai ser encaminhado para o CREASE. Então, ele vai encaminhado com relatório, e nós estamos providenciando lá agora um relatório que vai ficar disponível tanto no CREASE quanto no site do CREASE para ser impresso e que o médico possa dizer o que nos ajuda, porque às vezes o relatório vem incompleto. Quando nós vamos avaliar, falta algum dado que é de fundamental importância para a gente avaliar se aquele paciente é de fato um paciente que vai se beneficiar com o atendimento no CREASE, ou se não vai ter diferença atender no CREASE ou atender perto da casa dele. Por exemplo, o paciente do interior, não tem sentido se ele pode resolver perto da casa dele no interior, o paciente ser deslocado, viajar três, quatro horas para vir para uma consulta que pode ser feito lá mesmo, entendeu? Ok. E outros serviços como entrega de óculos, né? Os pacientes às vezes procuram o CREASE para isso, né? Procura. E então, assim, aparelho auditivo, óculos, isso não é no CREASE. O aparelho auditivo até pode ser feito no CEPRED, que é uma instituição também do governo do estado da Bahia que funciona ao lado do CREASE e tem outros critérios. Mas óculos não, não é. Às vezes, por exemplo, é um paciente que o profissional encaminha do município, independente de qual município, é um paciente que tenha 70 anos para tratar uma hipertensão. Não tem nada que o CREASE vai fazer em relação ao tratamento da hipertensão que seja diferente do que o posto pode fazer em relação ao tratamento da hipertensão. Então, com isso, a gente reserva o atendimento no CREASE para aqueles que mais precisam, porque comprometeu a função dele. Então, assim, se uma pessoa vai para o CREASE e passa pela triagem e alguém do CREASE diz, não é aqui, ele deve achar que isso é uma coisa muito boa, porque significa que ele não está ruim, que ele pode ter o seu problema resolvido perto da sua casa. Ou seja, deve ser encarado isso como uma coisa boa e não como uma coisa ruim. foi negado o atendimento. Não foi negado o atendimento. A gente apenas estruturou onde cada coisa deve ser atendida para que todos sejam atendidos e que as vagas sejam disponibilizadas mais facilmente para aqueles que têm mais dificuldade de chegar, exatamente porque são mais comprometidos. 3328-7666. Janice Santos, a nossa ouvinte, também tem uma pergunta a fazer. Olá, Janice. Alô, bom dia, doutora. Estamos ouvindo, pode fazer a sua pergunta. É porque minha mãe tem Alzheimer, ela faz acompanhamento aí no CREASE. Sim. E eu faço também a palestra dia de quarta-feira com as meninas, e com a Amélia, a Nelci, a equipe boa, que eu tive bem, graças a Deus, eu melhorei, porque foi no início, eu não sabia o que era ainda. Tem uns dois anos que ela está assim. Mas ela agora já esqueceu de tudo, ela não lembra da gente, a gente dá bem se ela não responde, tudo é a gente que faz por ela, dá comida, tudo, tudo. Ela come tudo passado no processador. Janice, você teria uma pergunta a fazer, a doutora Mônica, ou apenas esse comentário? Eu gostaria de saber por que ela esqueceu assim tudo, apesar que lá já dão a explicação, né? Tá bom, apesar do acompanhamento, ou seja, obrigado Janice pela sua participação, mesmo com o tratamento, é possível que a doença evolua? Não tem cura, o Zé, é isso? É, doutora Aline, chegue uma atenção disso, né? O que o medicamento faz, o que o acompanhamento médico e dos outros profissionais faz, é retardar a evolução da doença. Então, a gente vai retardar, a gente não vai impedir que a doença evolua, certo? Então, o medicamento é uma doença, por exemplo, que ela vai ter que ser acompanhada para sempre. E é uma doença, Patrícia, que infelizmente, ela não adoece só o paciente. Muitas vezes, ela adoece a família inteira. Porque a família está acostumada com aquela mãe ou com aquele pai, que a vida inteira teve um comportamento, que era uma pessoa admirável, que era uma pessoa que cuidava da família inteira, e que, de repente, ela está precisando ser cuidada pela família inteira. E é importante que seja pela família inteira. Porque o que acontece muitas vezes é que o cuidado, ele fica reservado a uma única pessoa da família. Então, às vezes, a pessoa tem dez filhos e só um cuida. E esse fardo de cuidar é muito pesado, gente. Eu estou falando aqui agora especialmente para os filhos que não cuidam. Para ajudar os filhos que cuidam. Porque cuidar, de fato, é muito pesado. Mesmo se você cuidar com muito amor, com muita dedicação, ainda assim, é difícil. Tem momentos que você vê que a doença, o paciente pode estar tendo algum problema de comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca xingou pode estar xingando. Uma pessoa que sempre foi tranquila pode estar agitada. E aí, no CREASE, que foi o que ela disse, que faz o acompanhamento lá com as enfermeiras Nelci e Amélia. No CREASE, a gente faz um acompanhamento da pessoa que cuida também. Entendendo que a gente cuidar da pessoa que cuida é uma maneira indireta de cuidar do paciente. Então, o atendimento, a gente tem palestras para essas pessoas. Tem palestras que falam de coisas mais gerais, da doença ou não. E tem treinamento, por exemplo, como mobilizar o paciente, para indicar quais são as coisas melhores. E até um atendimento psicológico pontual que tem a ver com o cuidado com aquele paciente. Vamos saber dessas palestras e das quartas-feiras, esse trabalho de atendimento e assistência à família ser aberto a todos ou só para quem está mesmo cadastrado e sendo acompanhado pelo CREASE. Vamos até Itapari, que tem um ouvinte de lá que vai fazer uma pergunta. Bom dia. Bom dia, doutor. Baixa só um pouquinho o volume do teu rádio, querida. Ah, tá bem. Obrigada. Ok, só pergunta. Quem aí está melhor? Ah, sim. É porque ultimamente eu estou tendo uns esquecimentos, que eu guardo as coisas e tento me lembrar aonde eu guardei e não consigo, só depois de procurar muito que eu encontro. E essa semana mesmo, minha irmã fez um bolo, aí eu cortei, né, esse bolo. Aí fui lá na sala e quando eu voltei para o bolo, aí perguntei a ela, foi você que cortou? Ela fez não, Patrícia, foi você. Então, eu gostaria de saber da médica se isso daí já é um caso, assim, de demência. Eu tenho 44 anos. 44 anos. É até uma pergunta que faria a doutora Mônica. Com que idade devemos buscar um geriatra? Mas já respondendo a nossa ouvinte aí de Itaparica. Um abraço. Um abraço. Bom, vamos lá. A senhora tem 44 anos, ou seja, é mais nova do que eu, certo? E está tendo alguns lapsos de memória. Precisa de uma avaliação, sim. Porque como o doutor Aline falou mais cedo também, não é só a demência que gera problema de memória. A gente precisa investigar se o seu esquecimento é secundário a alguma outra doença. Por exemplo, pode ser uma depressão. Você pode estar fazendo mil coisas ao mesmo tempo e estar com dificuldade de se concentrar ou de prestar atenção. É como se estivesse andando no automático, certo? E aí a gente não para muitas vezes. Está fazendo alguma coisa. Tem um papel na vida, digamos, o papel de mãe, o papel de trabalhadora, o papel de, sei lá, de profissional de alguma maneira, né? De outro emprego que você tenha. E você não faz intervalos entre uma coisa e outra. Durante, ainda mais hoje com acesso, né? A gente está no trânsito, está cuidando do filho pelo WhatsApp, coisa errada, não deve fazer, né? E aí está respondendo ao chefe no trabalho, está fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Isso pode também comprometer a memória de alguma maneira. Porque a memória, ela precisa que a gente tenha as funções sensoriais, que é visão, audição, paladar intactas, porque a informação para armazenar na memória, ela precisa entrar para um desses locais. Ou você viu alguma coisa, ou você ouviu alguma coisa e você formou a memória. Você precisa ter atenção e concentração para ajudar a formar a memória. E você precisa ter vontade, né? Vontade de saber daquilo ali. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, quem não gosta de futebol pode estar dentro de um estádio assistindo a partida. Quando a partida terminar, não saber quanto foi o jogo. Porque não tem uma vontade de estar ali. Não é alguma coisa que interesse a pessoa, entendeu? Que a atenção vai estar ali focada. Eu acho que de qualquer jeito, tem algumas doenças também, como o próprio hipotireoidismo, que pode dar algum déficit de atenção. Vale a pena fazer. É uma menina muito nova para ter um diagnóstico de doença de Alzheimer. Provavelmente não é, entendeu? Mas assim, vale a pena investigar outras coisas que podem levar à memória. Até as questões do comportamento do dia a dia, né? Como é que a vida está sendo preenchida. Como é que está esse estresse, essa correria. A última participação do ouvinte de hoje, lá do bairro de Brotas, é a Maria que vai falar com a gente. Olá, Maria, sua pergunta. Caiu a ligação, perdemos a ligação do nosso ouvinte. Tem mais ouvinte na linha, olá. Alô. Estamos chovendo. É, Maria. Sua pergunta. Meu irmão, a sogra, está assim. Agora, ela está mesmo uma criança. Ficou uma criança, gente. Eu gostaria de saber. A gente não pode tomar um curso, eles e a gente, quando estão revezando, para aprender a lidar com ela e com duas vizinhas que têm. Obrigada, Ana Maria. A preocupação é exatamente aquilo que estávamos falando, né? Que tipo de apoio o CREASE, que é um centro de referência, dá também nesse sentido. Essas palestras, elas são abertas à comunidade como toda, Mônica? Essas palestras, especificamente do treinamento que a outra ouvinte ligou e falou, não. São para os pacientes que são acompanhados lá. Mas, na cidade, existem vários locais que têm curso de cuidador. Sim. Então, é importante que a pessoa que se tem disponibilidade para fazer o curso e tenha a necessidade de cuidar de alguma pessoa com demência, que faça o curso, sim, porque vai aprender algumas coisas e vai aprender a lidar. Por exemplo, o que ela traz aí é que ela é uma verdadeira criança. Na realidade, ela não é uma criança e ela não deve ser tratada como uma criança. Ela não deve tomar mamadeira, ela não deve ser infantilizada de alguma maneira, de qualquer maneira, né? Então, ela precisa aprender o irmão dela, as outras pessoas que estão em casa, para tratar da melhor maneira possível, para zelar pela saúde, pelo bem-estar dessa pessoa, mas para não idiotizar essa pessoa. Que é, muitas vezes, uma tendência. A gente quer agradecer a presença da Mônica Franck, aqui, médica geriatra, diretora do CREASE, que falou sobre essa importante unidade de saúde, apenas deixando contato para que as pessoas possam buscar esse serviço quando, de fato, tem a indicação, Mônica. Se há um período para o cadastro, se está aberto a triagem para novos pacientes, fala um pouco disso. É, então, como eu falei mais cedo também, nós estamos, no momento de transição, mudando de um modelo de atendimento para um modelo novo, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, e nós estamos implantando, né? No primeiro dia útil de janeiro, com este novo modelo, e para isso, nós vamos precisar não triar novos pacientes para partir de janeiro. Então, quando as vagas, até dezembro, elas forem extintas, nós vamos suspender a triagem, e aí, em janeiro, nós voltaremos à triagem, que não é a triagem, aí vai ser o paciente vai encaminhar a burocracia, ou seja, o relatório médico, a gente avalia e liga para o paciente, informando qual foi o dia que foi marcada a consulta dele. Não precisa ele retornar lá por conta disso, nem precisa ele ir na primeira vez. Alguém pode ir e levar o relatório. Ou mesmo, a dependência, a gente conseguir construir com a rede, uma maneira que a rede possa mandar, seria ótimo. Mas ainda está difícil isso aí. Então, acho que, no primeiro momento, o paciente, ou alguém que vá por ele, vai levar esse relatório. A gente avalia o relatório, liga e diz, uma consulta marcada para tal dia, ou então, não é aqui, nós não temos esse serviço, porque é importante que no relatório tenha dizendo o que o profissional quer que o CRASI faça. Então, a gente está caminhando para essa questão específica. Essa indicação tem que vir clara lá desse profissional, ele já treinado e orientado, também já faz o caminhamento certo. Mônica, muito obrigada mais uma vez, pela presença aqui no Saúde no Ar. Obrigada a você, obrigada a essa equipe simpática que está aqui. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos, 2 de outubro. Já começando com você, essa campanha para o Outubro Rosa. Vamos falar de câncer de mama. Você é o nosso convidado. Até lá. Começando com especialista. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui.